Não aguento mais esse computador me acordando todo dia de manhã com esse galho esganiçado. São 6 horas da manhã. Você deseja ser acordado com outro som? Eu desejo não ser acordado, tem como, dona Viva Voz? Infelizmente, não. Esta agora é uma área comercial. Que tal ser acordado com uma música? Não quero música, não quero nada! Entendi. Iniciando música animada. Para, gente! O que é isso? É pra ser nossa agora? Fala uma coisa e entende outra? Não entendi. Você poderia ser mais claro? Eu queria que você não falasse mais nada. Ei, moça! Invasor detectado. Que isso? Cicando 190. Pega o invasor. Cadê o invasor? Reconhecimento facial. Invasor identificado. José Henrique. Mas eu acabei de sair dali de dentro, gente. A casa é minha. O sistema foi atualizado. Bom dia, Richa. Bom dia, Shirley. Tudo bom, querida? Você pode fazer um café pra mim, por favor? Ai, obrigada, Shirley. Não há de que, Violeta. Eu estou aqui para servi-la. Eu estou acreditando. Está passando a perna no máquina agora. Não tem como passar a perna na voz, porque ela é uma voz e reconhece as pessoas pela voz. Ainda bem que ela reconhece pela voz, né? Se ela reconhecesse pela fuça, o FBI estava aqui agora, né? Pelo menos eu estou cadastrada no sistema. Oi! Dá licença aqui, só um minutinho. Tudo bom, Shirley? E aí? Hum, deixa eu te falar um negócio. Tem como você me arrumar um gin? Um gin com um pouquinho daquela florzinha, um alecrim? Maravilhosa, né? Ela foi com a minha cara. Invasor Detectado, discando 190. Meu amor, deixa eu explicar uma coisa pra você. Eu não sou invasora, esse trailer é meu. Esse trailer é meu. Me rique, chi, Violeta, chi, pilantra. Ah, Richa, já estou assim, ó, com a Shirley. Ela me fez um chazinho ontem à noite. Hoje de manhã eu fui cagar, já minha casa ficou toda perfumada com perfume francês. Hora do banho. Temperatura da água 36 graus. Ligando o chuveiro em dois minutos. Vou tomar banho. A melhor coisa que inventaram aqui foi Shirley. Shirley, você abre a porta pra mim, por favor, querida. Cara, essa Shirley, coitada, muito sem visão. Já, já a Violeta faz um gato nela. Eu quero ver ela ficar boazinha assim. Ih, está em cartaz com o mágico de óleo ou está fazendo luz? Imagina, Riki, eu estou preservando o meu cérebro. Mas não era melhor ter preservado quando ele existia? Você não sabe o perigo que é essa onda eletromagnética circulando por aqui. Está falando sério? Seríssimo. Uma radiação descontrolada ao entrar em contato com um chácara desalinhado pode ser fatal. Gente, então é por isso que hoje de manhã eu acordei com a sensação de vômito, com o negócio vermelho, um passarinho passando. Olha, eu acordei, eu bati o olho nessa Shirley e falei, essa mulher vai carcumer meu cérebro. Exatamente. Isso aí é como o celular. Ele vai destruir. Não fala. Não fala porque eu vivo sem cérebro, mas eu não vivo sem meu WhatsApp. Bom, então nós temos duas opções. Ou você foge junto comigo por uma ecovila super charmosa que eu conheço no interior da Bahia. Ah, fala a segunda opção logo, não tem como essa? Sim, a segunda seria destruir esse sistema. Eu vou detonar essa merda agora. Não toque nesse equipamento. Silêncio, stop. Não inventa moda você de ficar andando em coisa eletrônica moderna. Não que você caia daí de cima, se estilhasse que nem uma lâmpada aqui no chão, hein? Olá, Lupércio. Cuidado para não estilhaçar no chão. Escuta a voz do aeroporto. Quer que eu passe um plástico bolha no senhor? Vou fazer a piqueira e ninguém vai me pedir. Você não sabe onde você está se metendo, menino. Larga! Olha, se tem uma coisa que eu admiro, é a pessoa que faz o que pensa, sabia? Jura? Juro. Ô, Riqui, não vem atrapalhar aqui a logística aqui, não. Dá licença, hein? Tá atrapalhando. Atrapalhando logística o quê, imbecil? Tô falando coisa que eu acho mesmo, porque não tem porquê um prêmio de 100 mil reais. O que é 100 mil reais, gente? Ai, como a gente pensa parecido, Riqui? Ai, é a consciência de cada um mesmo também, né? O que vale é a consciência de cada um. Ai, você tem toda a razão. Eu vou dar o destino certo para essa vaca. Ô, Dei, Dei, vem, Dei, vem aqui, Dei. Dei, onde é que você estava, cara? É, estava boicotando as pessoas, como a gente combinou. Porra, era para ter revezado, né, Violeta? Hum, que cheiro de queimado. Meu Deus, olha essa cotorna. Como é que a gente vai fazer, Violeta? A cotorna tá preta, cara. Queimou. Queimou tudo. Será que coloca uma pomada? Ai, meu Deus, onde é que eu vou arrumar outra cotorna? Cara, deixa que eu resolvo isso. Eu vou resolver. Vem cá, linda. Ai. Vem com o titinho. E chegou o momento mais esperado do nosso churras-chefe. O momento em que eu e os jurados vamos provar o prato dos participantes e decidir quem é que vai levar o prêmio de 100 mil reais. Vamos lá? Isabela e Jônatas, por favor. Então, eu gostaria de saber como é que foi o processo de vocês. Ai, eu me senti humilhada. O que? Aba, bora, gente. Tá no final do programa. É, ó, ele tem razão. Vamos lá, bora aqui. Agora, olha, vai provar, vai provar. Vai provar aqui, ó. E aí, aí? Ahn? Gente, ó. Por quê? Por quê? Tá tomicada? Ahn? A docecada? Você não foi pegar sal? Não, mas eu... Vambora, gente. Vai, parte pro outro. Vem. Eu me separei do Joca, né? Vocês sabem. E daí? Vai fazer terapia de grupo aqui agora? Análise? Não me interessam os seus problemas íntimos. É, não tem nada a ver. O caso é o seguinte, eu apresento esse alvará ou então vai fechar esses peluchos. Ah, não. Acabou. Essa menina é mau caráter, mas eu tô concordando com o que você tá falando. Eleonora. Eu imagino que como eu sou a pessoa que tem uma vida mais isolada, mais reclusa, eu imagino que não tem recomendação pra mim. Não tô certa? Errada. Erradíssima. Não pode acender incenso, não pode defumar a vila, tomar sol pelada na janela, nem pensar. É verdade. É um negócio de on. Toda hora ela vem com o on. É chata. Gente, o on. É o som do universo. Mas é irritante, querida. O universo a partir de agora, hum, mudinho. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Violeta, tem até o fim do mês pra pagar o aluguel, se não, olho da rua. Não. Eu atraso meu aluguel rigorosamente todo mês certinho. Comigo vocês sabem que vocês não podem contar, não tem surpresa pra vocês. Agora acabou. Pra finalizar, eu quero esse trailer aqui. Ó, aquele ali. Fora da vila. Porque aqui não é camping, aqui é uma vila. Ah, essa peça tá louca, né? Seu Lupecio, toma alguma atitude? Ela não está louca não, senhor. Aqui quem dá as cartas é ela de hoje em diante. Te vira-te. Vem, Violeta. Meu Deus. Nossa, amor, você é muito sensual. Fala de novo. Te vira-te. Só que arrepiei todinho, gente. Acabou a reunião. Podem ir embora. Eu, hein, ficava aguentando essa sensualidade. O que a gente vai fazer, meu amigo? Vamos embora daqui, Violeta. Acabou pra gente aqui. Tentar Gloob, tentar GNT, tentar outra coisa. Tenta Animal Planet, você. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Meu deusinho lindo que tá lá no céu, morando acima das nuvens, sabe? Que eu não paguei esse aluguel pra não dar uma surpresa pra aquele coraçãozinho fraco do seu Lupe. Porra, gente, cara. A gente passa a pele em seu Lupece há anos com o maior carinho. O que a gente vai fazer? Não sei, Violeta. Não sei. Não tá me vindo do nada honesto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tipo uma festa americana. Os meninos levam porrete, as meninas levam objetos pontiaguns. A gente vai bater a campainha. Quando a dona Eleonora atender, a gente parte pra cima dela, calma com ela, bota ela dentro do saco, fecha com silver tape e joga na baía de Guanabara com pedra pra ela afundar. Ninguém nunca vai saber. Na verdade, eu pensei em fazer a vila toda ficar contra ela, desmascarar ela pra acabar com esse casamento. Também dá. Isabela! Eu mesma, minha delicinha nordestina cremosa, tô louca pra te empurrar pra debaixo do chuveiro escorregar nesse corpo todinho com cheiro de canjiga de milho, bem? Ah, é? Deixa eu te explicar uma coisa. Não vai dar, porque... Por quê? Brenda tá em casa e ela meio que não gosta de gente, entendeu? E você é gente. Entendi. Não vai dar hoje, não. Tudo bem, eu tô com uma investigação em curso pra desmascarar uma pilantra. Quer beijar minha boca? Quero. Não, falei isso. Você quer me ajudar? Quero, eu ajudo também. Tá cacarejando com quem tem na minha varanda, Jona. Segura. É meu, eu vou te apresentar a ela. Oi, meu amor. Brenda, essa aqui é a Isabela. Isabela. Boa tarde, senhora. Como é que tu sabe o nome da vizinha? Não, é porque a gente conversou. É que a gente se pegou. A gente se pegou. A gente se pegou. É da vila, é da vila mesmo. Dei uma pensada aqui no... Ô, Jona, taca o meu chinelo aí. Gente, coisa rápida. Essa é pra mim. Obrigada. Já tá... Olha o meu tirão, é chata da minha... Duro da muleque. Recado tá dado. Não, eu compreendi. Senhora, eu queria só falar. Eu preciso da sua ajuda pro bullying da Leonora. Não, porque eu me identifiquei com ela. Defende o marido, defende um relacionamento. Uma mulher sensata que tem uns projetos ótimos aqui pra vila. Claro, não. É, senhora, é que ela tá querendo fechar a minha oficina. E a senhora sabe que eu vivo disso, né? Tadinha, jura? É. Ô, meu Deus. Faz o seguinte, morre. Que é a minha maior piranha no mundo. Eu... Ok. Que isso? Ô, ô, que bagunça é essa no meu trailer, ô, Rick? Carlinhos de Jesus. Oi. Nossa, e você? Oi, senhora Leonora. Oi, Leonora, você que é a mulher do Lupércio? É, eu sou a dona, a dona da vila, dona do Lupércio, dona da porra toda. É, eu achei que ele que era o dono da vila aqui. É que o Lupércio é velho, né, Carlinhos? Então ele pode ter um ataque do miocárdio a qualquer momento, se Deus quiser. A gente tem que ter fé. É, eu sempre achei o Lupércio um homem forte, saudável, né? Pois é, mas a gente realmente está tentando reverter isso, né? É. E você veio alugar uma casa? É, eu vim alugar a casa, mas acabei fechando com o empresário aqui, o aluguel desse trailer. Vou ficar com o trailer. Tem empresário? É um empresário. Tem empresário aqui não, meu amor. É? Não tem empresário. Você falou com o Rick, o Rick é meu funcionário, eu sou a dona da porra toda, ninguém faz nada sem ninguém aqui dentro. Tudo passa por mim. Então você está sabendo do concurso de dança, né? Lógico, tô aquele que o prêmio é... O prêmio é um cruzeiro por toda a Europa comigo. Ai, só nós dois. Não, nós dois não. É eu e a dupla vencedora, né? Gente, um cruzeiro pela Europa? É, por toda a Europa. Gente, e cruzeiro é naquele navio, né? Navio grande. E aí, por exemplo, e é fácil, assim, da pessoa tropeçar? Assim, por exemplo, você está andando assim, você pode tropeçar ou empurrar alguém, assim, cair em alto marco. O navio é alto. É bem alto. Bem alto. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Mas bom, eu sou cuidadosíssima. Ah, que bom. Que bom. Foi um prazer. Prazer é absolutamente meu. Outro, gente. 601, 602, 600. Cara, que isso? Assalto? Não, isso aqui é uma multa. Que multa, gente? Primeira oportunidade que eu estou tendo de ganhar dinheiro nesse programa Honestamente? Pois é, e você está pagando multa porque você estava quase tirando a minha oportunidade de ganhar dinheiro Honestamente pela primeira vez nesse programa, tá? 15 minutos só vivendo de renda, sacanagem. E olha só, só não vou botar você pra fora porque eu estou afim de me inscrever nesse concurso porque eu quero ficar milionária. Não é em dinheiro o prêmio, querida? Dinheiro o titia tem. O que titia quer é o passeio no cruzeiro porque eu quero levar no pérsico. De repente, no pérsico comigo, passeando e a um tomar, levo uma varada, comida pelo tubarão. Estou eu herdando tudo, ainda vou, de repente, ainda pego o carlinho e faço a festa, gente. Estou milionária, estou rica, é isso que eu quero, essa pessoa que eu estou querendo ganhar dinheiro em cima dele, minha avó. Dinheiro eu não preciso. Inscrição pro concurso? É comigo mesmo, 400 reais, tá? Deixa eu colocar aqui teu nome. Pode calcular, tá aqui, ó. Leonora e Lu Pérsio. Não, 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 Lu Pérsio não. Mas eu falei Lu Pérsio, você ouviu Lu Pérsio? Sai da minha boca. Falei Lu Pérsio, aqui, ó. Só eu, palhaça, enviando Lu Pérsio. Só eu, Lu Pérsio quiser, vai se inscrever com o dinheiro dele. Mas você tem par, porque aí dupla deu o concurso, Lu Pérsio. Não foi Lu Pérsio. Lu Pérsio não sabe andar, Lu Pérsio não sabe dançar, Lu Pérsio não sabe fazer porra nenhuma. Então, não quero dançar com o Lu Pérsio. Ponto final. Entendi. Vai ganhar, então, honestamente? Não, honestamente também não sei se é o caso, mas vou nos forçar pra isso. Ó, aproveitando que eu tô com dinheiro, vou deixar isso aqui com você, eu trocado. Me inscreve aí. Pronto. Tá. Me dá isso aqui agora. Você me conta uma coisa aqui. Você arrecadou conta e descrição? Não, por enquanto nada, né? Foi só gratuidade, mas eu tô com uma ideia. Ideia maravilhosa. E se a gente sabotasse esse concurso pra gente ganhar? Gente, mas a gente não sabe dançar. Violeta, a gente vai perder essa merda. Mas é concurso de vila, cara. Não é pra ver quem dança melhor, é pra ver quem é o menos pior, cara. Ai, meu Deus. Vai que a gente ganha, então? Vai que a gente ganha, porque olha só. Se o Jônatas e o Sinclair não participarem, a gente só dança contra quem? Eleonora e Lu Pérsio. Aí a gente ganha com certeza de o Eleonora da Múmia. Sim, a gente ganha com certeza. Violeta, não tô acreditando. Imagina a gente naquele cruzeiro romântico, rixa. Romântico por quê? Porque é cruzeiro romântico. Aí a gente vai no cruzeiro, a gente pode transar. Ah, que transar, garota? Ué, você vai fazer o quê num cruzeiro romântico? Ué, beber de graça, andar de graça, passear de graça, comer de graça. Então a gente faz assim, a gente ganha primeiro, depois a gente vai pra lá, viaja, bebe. E a gente depois vê com quem a gente transa. Então tá, então vamos ensaiar. Então vamos. Peraí, a gente pode fazer assim, ó. O que é? Ora, ora, ora. É muito salafrária, beijo. Salafrária o quê? O que vocês estão fazendo aí? A gente tá fazendo um safári na vila, atrás de bichos peçonhentos e ordinários. E achei um... Palhaços, vocês estão me espionando, é isso? Nós estamos trabalhando, pesquisando a reprodução das jararacas. E o Animal Chef está fora do ar, então nós estamos espionando na versão original mesmo, no habitat natural deles. Entendi, entendi. E aí, então eu vou dizer um recadinho pra vocês, olha que essa pequenininha. Olha a jararaca. Você, olha a jararaquinha, ó. Ah, viu a jararaquinha? Eu vou dizer uma coisa, eu também vou dar aqui um habitat natural pra vocês dois, se vocês continuarem de palhaçada, sabe qual vai ser o habitat? Olhinho da rua, coisa linda. Vão os dois pegar os paninhos de bunda e vazar, tá? Me errem, seus palhaços. A jararaca é jararaca. O habitat natural da jararaca. Tá pegando o Jorjão com certeza. Não sei se tá pegando, mas o que ela quer, ela quer. Acho estranho, porque esses dias eu encontrei ele atrás, no beco, me esfreguei inteira na parede do chatrisco, querendo dar pra ele e ele não quis. Ah, claro, o cara vê você num bequinho escuro, encurralado, vê, acha que é rato e corre. Tem coisa aí, Richard, tem coisa aí. E aí, descobriu alguma coisa? Descobri, mas o senhor vai ter que ser forte, tá? E eu sei que é difícil pro senhor, que o senhor tá sem vitamina no corpo. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. Se quiser uma água, alguma coisa... A gente o quê, pilantra? O quê? Participei também. Eu quero 50% da investigação. E o que é que vocês descobriram? Ela não está te traindo. Graças a Deus. Mas está tentando, tá? E a sua mulher, você sabe, quando ela tenta, ela consegue, porque ela é forte, ela fica persistente. Mas não é possível. O que é que ele tem que eu não tenho? Aí eu não vou ter como dizer pra você aqui agora, porque eu tenho que ir embora, tá, gente? Eu vou listar tudo bonitinho, porque é muita coisa, e mando pra você no pendrive. Olha, eu faço tudo. Eu pago tudo pra reconquistar Eleonora. Mas olha a vida como é cheia de coincidências. Meu deusinho lindo lá do céu. Tava falando agora com o Richard da nossa carreira de life coaching. De o quê? O que é que é isso? Life coaching é um trabalho que a gente faz, tá? Que visa, assim, reestruturar a pessoa no físico, né? Na mente e no espírito. Mas a gente, no senhor, tem que focar mais no físico, que é onde tem um estrago maior mesmo, né? E vocês conseguiriam me colocar bonito como um galã de cinema? Aí já entra um pouquinho na categoria Espera de um milagre, tá? Fica um pouquinho mais difícil. Mas a gente tem um pacote maravilhoso, que é o Armagedon, que a gente faz o seguinte, destrói a tua força inteira, mas a gente não dá garantia pra esse trabalho. E temos também na categoria Titanic, né? Que a gente pega você, ou isso, né? E transforma você no astro de Titanic. Leonardo DiCaprio? Pouco parecido, mas depois que ele cai no mar e é machucado pelos tubarões, tá?